Ela chegou, vai fazer o ponto desta moda do Esquina Rosa. É a parinha que disse o alto, é essa senhora chata que lhe andou aí a bandeira de rifas. É um de qual temos o grupo, é ela, por isso ela faz sempre o alto. Está bem, querida. Pronto, lá vem a Andorinha. Lá vem a Andorinha, vem-se gravatinha, vem dando chegada. Vem fazer o ninho, com barro e pastinho, com a camarada. Com a camarada. Andorinha, andorinha, já vindo dançada, junto à camarada. Ozan no beira, ozan no beira. Tirar pra patinha, feliz e contente, canta para a gente. Lá vem a Andorinha, feliz e contente, canta para a gente. Lá vem a Andorinha. Lá vem a Andorinha. Vem fazer o ninho, com barro e pastinho, com barro e pastinho, junto à camarada. Ozan no beira, ozan no beira. Rosa do Viral, virá a gravatinha, feliz e contente, canta para a gente, com a velha angolinha. Feliz e contente, canta para a gente, com a velha angolinha.